O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça abriu as portas para o lançamento do livro Herança Digital, o Direito Brasileiro e a Experiência Estrangeira. Não tem como fugir da realidade virtual que vivemos hoje. Páginas pessoais em redes sociais e de negócios podem valer muito dinheiro. Aí entra uma discussão. Quem vai herdar esse bem? Esse é um dos temas abordados no livro Herança Digital, o Direito Brasileiro e a Experiência Estrangeira, de autoria de Fernanda Matias de Souza Garcia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou a relevância do tema que é tão atual. Uma obra atual, uma obra moderna, é uma obra dos nossos dias. E a herança digital é um tema que servirá para a jurisprudência, servirá de base jurídica e, sobretudo, para a segurança das pessoas. Segurança e estabilidade é palavra de crescimento, desenvolvimento e com segurança se tem paz. E o direito é um instrumento de paz entre os homens em busca de aproximar o Tribunal da Cidadania às pessoas. O prefácio da obra é do ministro Ricardo Vilas Boascoeva. Em um trecho, ele escreve. Os parentes de usuários de plataforma digital pretendem ter acesso ao mundo virtual do falecido, seja para reviver momentos da vida, seja para melhor enfrentar o luto, seja ainda para inventariar os bens. É um tema que já tem merecido alguns julgados relevantes em outros países e no Brasil também. É um tema que foi objeto agora de um anunciado na nona jornada de direito civil, que se realizou semana passada no Conselho da Justiça Federal. É um tema muito atual, muito relevante para todos, né? Porque envolve a sucessão daqueles bens digitais que devem seguir a regra normal da sucessão dos outros bens. E esse debate, então, acaba sendo muito importante. Herança digital traz temas como testamento eletrônico, tutela póstuma de dados pessoais e da privacidade, transmissão de ativos digitais, arquivos em nuvem, publicações e redes sociais, entre outros pontos. Segundo a autora, a servidora do STJ e assessora do ministro Vilas Boascoeva, Fernanda Matias, A obra também discute a existência ou não de parâmetros atuais suficientes no Brasil para dar destino à herança digital. O destino dos nossos dados não estão regulamentados e é necessário, sim, por hora, regulamentar. Enquanto isso não acontece, o que se defende do trabalho é que justamente o Código Civil nos resolve parcialmente a questão. A sucessão universal é a solução adotada no sistema e o mundo analógico é paralelo ao mundo virtual. Às vezes o virtual chega a ser até mais real do que o analógico atualmente.